Fala galera, beleza? Eu sou o Klebs e no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês meu PC Gamer, beleza? Meu PC Gamer, primeiro PC Gamer da vida. E hoje de mais nada, eu gostaria de dizer a você, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, se você tem um sonho, busque, cara. E esse PC foi montado de forma mais econômica possível. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e fortalece aí, beleza? Então, vou mostrar pra vocês agora. Então galera, aqui temos um gabinete que foi reutilizado, um gabinete simples, básico, dá positivo aqui. Como vocês podem ver, eu economizei no gabinete, porque eu já tinha ele e acabei não tendo que comprar outro, fazendo a reutilização até para baratear o nosso PC. Também vou estar deixando aí o preço ao total pra vocês conferirem depois. Depois do gabinete, foi reutilizado também o HD, aqui, que temos apenas o HD por enquanto, foi também reutilizado. Foi apenas o HD e o gabinete feito reutilização, beleza? Nossa placa-mãe é uma Gigabyte AB350MDS3HV2. Ela suporta o overclock, já tem o unboxing dela aqui no canal, beleza? Como vocês podem ver, o cabeamento aqui não ficou tão bem organizado. Na verdade, não ficou organizado nada. É verdade. Mas deu pra aliviar a nossa base principal aqui. Os cabos que sobraram foram injetados aqui dentro. Não tem como colocar por trás, infelizmente. Não é pra sempre esse gabinete aqui, é temporário. Aham, sei. Mas eu quis mostrar pra vocês que é possível montar uma configuração muito bacana e ir economizando um pouco aí, caso a gente não tenha aquela condição financeira exemplar, beleza? Então, temos a nossa placa-mãe Gigabyte aqui, o nosso processador 1 Ryzen 5 1600 e também, supostamente, é um processador já usado. Foi comprado no AliExpress e já tem unboxing dela aqui no canal também. Porém, vale salientar que ele veio novo, galera. O processador veio novo, apenas não veio na embalagem original. Foi comprado como usado, porém, processador muito novo, beleza? O nosso cooler é um cooler novo da Aigo, modelo Dark Flash Void, beleza? Ele é um cooler que foi comprado novo, porém, também no AliExpress, beleza? A nossa memória RAM é uma Clisby, ok? Também já temos unboxing dela aqui no canal. Uma memória de 8 GB DDR4 de 2666 MHz, beleza? E a nossa queridinha placa de vídeo aqui é um Asrock Phantom Game RX 570. Também foi comprada nova, galera. Foi comprada aqui dentro do Brasil. Então, comprados no AliExpress, temos o nosso cooler, o nosso processador, a memória RAM, ok? O resto foi comprado novo, fora o nosso gabinete e o HD que foi reutilizado de um PC antigo que estava parado aqui. E a nossa fonte de alimentação é um Game Max GM 580 Plus Bronze, beleza? Uma fonte de excelente qualidade, até me surpreendeu positivamente, ok? Também foi comprada nova aqui no Brasil. Eu vou estar deixando os links de todos os produtos aí para vocês conferirem também, ok, galera? E agora vamos ligar o nosso computador aqui para a gente ver como ele se comporta. Vou ligar aqui atrás o botão na fonte. Botão ligado. Vou pressionar aqui. E está ligado o nosso computador, ok? Vou desligar aqui a nossa iluminação. Para vocês verem como que ele fica, ok? A nossa placa maior, como vocês podem ver, tem um RGBzinho ali do lado. A nossa placa de vídeo não tem. O nosso cooler tem. E só. Então é isso. Agora eu vou mostrar na tela do PC a nossa configuração reconhecida pelo nosso CPU-Z, beleza? Então, galera, olha só. Aqui no PC aqui, vamos abrir aqui o nosso CPU-Z. E também o nosso HW monitor para a gente ver mais algumas informações aqui, beleza? Então, vamos ver aqui primeiro o nosso CPU-Z. Temos aqui as informações do nosso CPU-Z, AMD Ryzen 5, Ryzen 5 1600, 6-4, 6-12, ou seja, 6 núcleos, reais e 12-12, beleza? Aqui temos as informações do nosso CPU-Z, aqui temos a nossa informação da placa-mãe, nosso AB350, com a versão de BIOS CF41, que já suporta os Ryzen 3.000, ok? Nossa memória, temos a memória DDR4, 8 GB de 2666 MHz, beleza? Para darmos a nossa conferida DDR4, da marca Kleser, 2666 MHz, fabricada pela Micron Tecnologia, com 1.2 volts, beleza? Estamos operando em Civil Channel, temos aqui as informações da nossa, nossos gráficos, é uma RX 570, da ZV, beleza? 14 nanômetros, é de 4 GB de DDR5, e é isso, vamos agora ver nosso HW monitor, temos aqui as nossas informações aqui a respeito da nossa tensão para operar o nosso processador, Anoes a nossa placa-mãe, temos a temperatura da placa-mãe aqui, temos as fãs, o sistema de fãs aqui, beleza? Temos aqui a nossa utilização de memória, 53% Temos aqui as informações da voltagem e tensão do nosso processador Temos aqui a nossa temperatura do processador operando em 54 graus, beleza? Lembrando que eu estou no Nordeste, só para constar Temos aqui também, mais algumas informações, formações de cópias aqui, operando em 3.6 GHz, chegando a 3.8, cara... O nosso processador vai até 3.6, mas estamos aí Temperatura também do nosso HD, e mais algumas informações aqui, a nossa UGPU está em 0.8 volts, E tensão com 42 graus Celsius, beleza? Então é isso, as informações são essas aí O que eu quero dizer para você é que se você tem um objetivo, também assim como eu tinha, não desiste, você vai conseguir aí, ter o seu PC, Gamer ou PC para trabalho, não sei qual que é a forma que você pensa em utilizar. Eu tinha isso em mente, que eu ia conseguir comprar um PC desse port, e consegui Nosso PC não é como visualmente a gente vislumbra os olhos, mas as configurações deles estão bem equilibradas, e dá para rodar todo tipo de jogos, de programas de trabalho, tranquilamente, ok? Então é isso aí, vou estar deixando aí embaixo na descrição dos vídeos, do vídeo, os valores, os preços e tudo que foi usado para montar esse PC, beleza? Então é isso aí, se você gostou, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se for inscrito, se for inscrito já, obrigado por estar visualizando o vídeo, e tamo junto, até a próxima, tchau!